Queridos irmãos, estamos todos aqui reunidos, voltando às nossas reuniões de sábado, encontrando aqui os meninos de sábado, como diz a nossa Maíse. E estamos aqui, Maíse, eu e o Adler, para iniciar a série de palestras deste ano de 2023. É com muito carinho, é com muito gosto, é com muita alegria que nós recebemos todos vocês aqui e também aqueles que nos veem e nos ouvem pela TV Comunhão, Rádio e TV Comunhão. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ter uma noite bem agradável com a palestra da nossa irmã Maíse, mas antes vamos nos posicionar para fazer a nossa prece. Então, cada um, por favor, se instale aí no banco da melhor forma possível. Aqueles que desejarem podem fechar seus olhos. Vamos deixar que a música penetre o nosso íntimo e vamos nos entregar a parte mais divina, mais espiritual, neste momento. E vamos, então, dizer Mestre, amigo, o Senhor é vida, porque é amor, o amor mais puro que eu já senti. Quando eu menos merecia, o Senhor me amou mais ainda. Quando eu estava caído, o Senhor me levantou das cinzas. O Senhor não se cansa de mim. Por mais teimosa que eu tenha sido, tenha aceitá-lo como meu grande amigo. Mas hoje, eu quero mudar isso. Quero que saiba que farei todo o esforço, porque eu também quero ser seu amigo, perdoando aqueles a quem eu guardo mágoa, ouvindo e atendendo as necessidades dos irmãos em caminhada, reconhecendo as minhas falhas e tentando paulatinamente saná-las na medida do possível. Quero ter olhos para ver a bondade e a ternura de cada coração que se aproxima de mim, tal como fizeste. com todos os seus apóstolos, com Marta, com Maria, com Lázaro e todos os demais. Que o meu olhar possa espargir a luz e a compreensão. Que da minha boca só saiam palavras de incentivo, de alegria e de ânimo aos irmãos da jornada. E que em cada atitude minha eu possa espelhar e refletir, Senhor, o vosso imenso amor. E assim, meus irmãos, nós pedimos a bênção e a graça do nosso amigo Jesus para todos nós, curando as nossas feridas, nos apoiando nas nossas decisões para o bem, tratando as nossas dificuldades, as nossas fadas, porque somos ainda muito pequenos, mas sabemos, Senhor, que o vosso olhar, a vossa mão amiga, está sempre conosco. Nós é que esquecemos o Senhor, mas sabemos o quanto o Senhor nos ama e por isso, Mestre querido, abençoa a todos nós, nas nossas casas, nas nossas famílias, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, enfim, Senhor, abençoa também esta casa que acolhe a todos em todas as suas necessidades. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe toda a nossa caminhada assim seja. E agora, queridos amigos, irmãos, nesta noite memorável que nós estamos voltando, nós, então, vamos nos preparar para ouvir a nossa irmã Maíse com o tema Ideias Invasoras. Então, vamos aguardá-la. Muito obrigada. Meninos, nossa, meninos, eu espero que vocês tenham tido um Natal de paz e também um início de ano como se fosse o último ano da nossa vida na Terra. Não será, mas como se fosse para que nós possamos perceber a urgência das nossas transformações. O tema de hoje é Ideias Invasivas, retirado de um livro antigo de 1970, e 70, mas, na verdade, conta uma história que aconteceu em 1937, 1938. O livro intitula-se Nos Bastidores da Obsessão, psicografia de Divaldo Franco, então, ainda um jovem, e o espírito, Manuel Filomeno de Miranda. Ele conta a história de uma família que vivia um processo obsessivo grave e não conseguia evitar que as ideias de antigo adversário do passado, vitimado pela família na época da Inquisição, os dominasse. E aí, eu comecei a pensar quantas vezes vêm ideias à nossa mente que não são nossas, que não são nem positivas, mas que são colocadas na nossa cabeça, no nosso pensamento, para nos desanimar, para nos envolver em pensamentos menos dignos e nos afastar das coisas boas. E me recordei de uma frase de Jesus que está lá no Evangelho, quando, conversando com os discípulos, ele diz, eu os escolhi para estar comigo, mas entre vós existe um diabo. Naquela época de Jesus, diabo não tinha conotação que veio a ter depois na igreja. Diabo era alguém que se distanciava do grupo, era alguém que estava tendo pensamentos diferentes do grupo. E claro que Jesus se referia a Judas Iscariote. E então, já sofria influência da sombra mais perversa e queria naturalmente impedir a tarefa de Jesus. por isso, está lá no Evangelho. Entre vocês que eu escolhi para estar comigo, existe um diabo. Obviamente, ele não disse quem era, mas Judas, cá entre nós, devia saber muito bem que era ele. E Jesus conhecia tanto a alma humana, que já contei a vocês numa outra ocasião, que o tesoureiro do grupo era Judas. Quem guardava as moedas cujo trabalho, naturalmente, eles iam fazendo pelo caminho de pesca, de venda de peixe que pescavam, de carpintaria, era Judas. Jesus sabia muito bem que, pelo menos colocando-lhe a responsabilidade de guardar as moedas para que pudessem se alimentar pelos caminhos, ele estaria quieto, sob controle por algum tempo. Mas sabemos todos que ele vende Jesus por 30 moedas, fazer palestra. Aonde, meu Deus? Acho que foi em Minas Gerais. Eu sei que, na hora que eu cheguei, os Espíritos disseram assim, prepare-se, porque as entidades sofredoras sabem que você veio para alertar o público sobre determinadas coisas que estão acontecendo no grupo, na equipe, sutilmente, é claro. Você não vai na casa dos outros para ficar apontando o erro dos outros. Mas os Espíritos haviam sugerido um tema e o tema ia tocar realmente muitos corações. Eu nem preciso dizer a vocês que, na hora que eu comecei apagou a luz na rua toda. E aí, o presidente do centro, morto de vergonha, chegou para mim e disse assim, a senhora acredita que isso nunca aconteceu em 90 anos que o centro espírita aqui existe? Eu virei para ele e falei, para o senhor ver como somos poderosos. eu que trouxe o tema, o senhor que me convidou e juro por Deus, meninos, a luz só voltou quando eu disse, a palestra está encerrada. Então, vocês vejam que alguma coisa houve naquela noite, mas ficou inesquecível, porque todo mundo lembrava do tema, do que tinha sido proposto, justamente porque estava todo mundo no escuro. E aqui entre nós até parece que escuro é algo que nós desconhecemos, não é? Porque se hoje buscamos a luz, em vidas passadas com certeza não só vivíamos a escuridão dos caminhos, mas ainda queríamos que os outros caminhassem no escuro também. Amigos, continuando, Jesus, portanto, sabia que Judas já estava atravessando um processo de profunda comunhão, entre aspas, com as almas perversas que achavam que iam utilizá-lo para fazer perder toda a tarefa do Cristo. Para vocês terem uma ideia, Jesus foi barbaramente torturado na véspera da sua crucificação. E os Espíritos contam, Emmanuel contou a Chico e até os soldados que o chicoteavam eram atiçados por imagens mentais terríveis provocadas pelas almas sofredoras. Vejam que coisa, Jesus, a alma mais perfeita que já viu na Terra, o governador do planeta, que deixou chicotear por aqueles soldados a quem ele jogaria no chão com um gesto. Então, a lição que ele queria deixar era realmente a da cruz, a do sacrifício. O Sirineu, que o ajuda a carregar a cruz quando ele já está caído de exaltão, na verdade, voltava do trabalho no campo quando o soldado o agarra e o obriga a ajudar Jesus a levantar o madeiro e seguir. Vejam que até a ajuda que Jesus teve naquele momento não foi algo voluntário, não foi o Sirineu olhando para Jesus e se descobrindo seguidor dele. Muito contrariado, ele é seguro pelo braço e levado até onde estava o Cristo caído para ajudá-lo. Impressionante como as forças trabalhavam para que Jesus fosse humilhado, mas ele era o vencedor final de todas as lutas. O importante é pensar que muitos de nós, meninos de sábado, estávamos lá. Os próprios amigos espirituais dirigentes dessa casa já nos contaram isso, que por isso estamos reunidos há 47 anos aqui no sábado à noite, porque desejosos de consertar a nossa indiferença com as palavras de Jesus, estamos em busca dele novamente. Então, nos cabe pensar em tudo isso já que um novo ano começa e nós precisamos vigiar o nosso pensamento. orai e vigiai, afirmou Jesus, e nunca como nos dias de agora esta palavra do Cristo foi tão importante para nós. Uma vez, dentro do trabalho de cura, ainda se chamava trabalho de cura, doutor Bezerra de Menezes, mentor dessa casa, contou que muitos de nós, meninos de sábado, ouvimos da boca do próprio Cristo o sermão da montanha. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Mas aqui entre nós não fizemos absolutamente nada, porque senão não estávamos mais aqui nessa melopéia de reencarnações, voltando sempre, muitas vezes, na mesma situação que deixamos em vidas anteriores. então é como se alguém nos dissesse se quiseres agora é a hora. Se nós não nos consertarmos agora, quando o mundo precisa tanto de almas renovadas, dificilmente nós vamos conseguir estar nesse planeta por muito tempo. Talvez no nosso próximo retorno ao desencarne nos digam que nós não podemos mais voltar para a Terra, que temos que habitar outro mundo, porque a Terra já vai avançando e nós não avançamos com ela. Esse é um risco que nós corremos, não é nenhuma ameaça, é só um lembrete. Ideias negativas que persistem em nós precisam ser modificadas. Antigas lembranças, coisas que o tempo pede esquecer e que retornam para a nossa lembrança, mágoas. Mágoas, meu Deus, se há uma coisa que te deixa doente, fisicamente é mágoa. É lembrança infeliz que você carrega como um cadáver que você levasse debaixo do braço. Tudo isso nós precisamos vencer portas adentro do nosso coração. Os processos de agora, naturalmente, vêm do passado, é óbvio. ontem pelo computador fazendo uma palestra ao vivo na minha casa para Fortaleza. Impressionante como a dúvida das pessoas estava relacionada com a questão afetiva. Por que que nessa vida o meu afeto não dá certo? Difícil mensurar cada caso, mas na maioria das vezes, se ontem roubamos a esperança de alguém, se separamos as pessoas que se amavam, solidão nessa vida é, com certeza, o nosso caminho. E, por incrível que pareça, uma das questões colocadas foi a questão financeira. E as pessoas devem ter se decepcionado, porque eu falei logo, olha, eu aprendi com o meu pai, se você ganha Y e gasta X, está tudo errado. E isso resume os nossos problemas financeiros, a não ser, claro, que você esteja sem emprego ou que você ganhe muito pouco, mas, em geral, há dois tormentos, há duas almas sofredoras na nossa vida, o cartão de crédito e o cheque especial. O cartão de crédito te dá a ilusão de que aquilo é dinheiro que você não vai precisar pagar nunca. e o cheque especial é mais maravilhoso ainda. Você acha que aquele dinheiro é seu? Meu pai tinha um cheque especial de 500 reais. Como ele era general, o banco ligava para ele, como que uma pessoa como o senhor tem um cheque de 500 reais? Aí meu pai dizia, porque esse dinheiro não é meu, é de vocês. e o gerente ficava numa decepção terrível, porque ele queria que se gastasse, que meu pai considerasse que podia ter um cheque especial infindável para gastar de forma absoluta. E me recordo logo de Gilberto Freire, o grande escritor, que, andando pelas ruas de sua cidade, era homenageado por todos os lojistas e funcionários das lojas, cada um queria vender para Gilberto Freire alguma coisa melhor. E Gilberto Freire, com aquela tranquilidade, dizia, não, meu filho, eu não quero comprar nada, eu só estou olhando a sua vitrine e pensando em tudo que eu não preciso para ser feliz. É uma boa resposta. se alguém da loja americana te pegar, você já diz logo, não, eu estou aqui olhando essas prateleiras vazias, porque no Pátio Brasil as prateleiras já estão começando a ficar vazias, só pensando que eu não preciso para ser feliz. E eu confesso a vocês que uma das minhas terapias é pegar o carrinho da loja americana e sair andando pela loja americana sem comprar nada, só olhando. E quando um funcionário fica meio desconfiado, eu ainda dou tchau. A verdade, meus amigos, é que nós vivemos numa época em que somos convocados a estarmos bem, lindos, felizes, realizados, mas nem sempre é assim. Por isso, as almas pessoas que nos conhecem do passado e que não gostam de nós tentam nos influenciar para que julguemos que o nosso futuro não será feliz, que as nossas dificuldades nunca desaparecerão, que os nossos problemas de saúde não terão solução. E por aí vamos, com pensamentos, com ideias que não são nossas, mas inoculadas em nós, impedindo muitas vezes que as ideias boas, positivas, dos nossos protetores nos envolvam e possam nos acariciar. Memei, numa mensagem linda, através de Chico, certa vez disse que quando os espíritos amigos nos abraçam, invisíveis aos nossos olhos, para nos confortar, é como um talco que você joga sobre si criando aquela nuvem de carinho que a mãe lança sobre o bebê. Não sei se hoje em dia pode talco, porque hoje em dia já não pode um monte de coisa que na época da minha filha bebê podia. Hoje você não pode colocar uma boneca no berço, porque a boneca pode se virar como num filme de terror e sufocar a criança. Você não pode. É inacreditável. Hoje, amigas minhas que já têm netos contam cada história de ida ao pediatra que eu fico abismada. Hoje eu não teria filho nem que Jesus viesse à terra e me pedisse. Porque é tão complicado hoje, você não pode nada, tudo causa problema, tudo causa dificuldade. Não. Meu filho não come isso, não come aquilo outro. Meu filho só come brócolis, só come rúcula. Quando for para a escola, você será chamado, porque o menino vai estar avançando na lancheira do outro. Escreve o que eu estou te dizendo. Escreve. E você vai lembrar de mim. Nossa, tinha uma mulher doida lá na comunhão que falava isso. Falava que meu neto ia se atracar com a lancheira da Xuxa e era exatamente isso. Hoje não é nem mais a Xuxa, é a Patrulha Canina. É um dos, vamos dizer assim, das modas de hoje. Eu dei para o meu sobrinho neto de quatro meses um bole da Patrulha Canina e um do Batman. Ele de Batman ficou maravilhoso. A verdade é que, desenvolvendo nossa intuição protetora, nós estaremos sempre ligados aos nossos amigos espirituais. Por isso, quando nós levantamos, aliás, quando nós acordamos, antes de abrir os olhos, vamos abrir os olhos para Deus, para essa força divina que nos protege. Meu Deus, me aponte caminhos que hoje, no dia de hoje, eu possa andar pelos seus caminhos. Porque os caminhos de Deus são sempre retos e nós estaremos protegidos com esse simples pensamento. Porque aqueles que não gostam de nós, vão correr em busca de outras influências de atingir outras pessoas, mas não nós. Porque nós estaremos, desde o primeiro momento do dia, ao despertarmos, trazendo as ideias positivas para a nossa alma. Eu já falei para vocês do Bastidores e da Obsessão. A história se passa em 1937 e 1938, mas só em 1970, Manuel Filomeno conta a história real, porque então ele já estava desencarnado. e aí ele conta a visão que ele agora tinha, do outro lado da vida, do que ele tinha acompanhado, ainda encarnado, junto a José Petitinga, o grande espírita de desobsessão, que foi o encarnado, lá na Bahia, que socorreu essa família e conseguiu ajudá-los. Claro que, em libertação de André Luiz através do Chico, e a ação e reação também de André Luiz através do Chico, nós vamos encontrar histórias semelhantes de profunda influência espiritual. Libertação, livro maravilhoso, porque ali está a história do Papa Gregório, então, no mundo espiritual, tornado um obsessor de si mesmo. E quem de nós já não foi Gregório em alguma época da sua, do seu trilhar em muitas encarnações. É um livro magnífico, mas comece por nosso lar para chegar à libertação, que é uma das obras que André Luiz psicografou. A hipnose que os espíritos sofredores fazem sobre a pessoa encarnada, ela pode ser sutil ou completamente, vamos dizer assim, perceptível a pessoa fica completamente fora de si e você percebe que ela não está no seu estado normal. Mas existem aquelas hipnoses sutis em que a pessoa chega e diz eu preciso tanto da sua ajuda e quando você começa a querer ajudar a pessoa volta atrás. Ou a pessoa dá uma pirueta e na verdade ela não quer ser ajudada. Isso é perigoso, porque às vezes nós queremos ajudar, mas nos desajudamos. é isso que não pode acontecer. Nossa, eu fui ajudar fulano, fiquei tão perturbada. Isso não está certo. Se você tem real equilíbrio, você não pode se perturbar porque você está praticando um gesto de amor na direção do seu semelhante. Nas obsessões não se deixa, por exemplo, o encarnado escutar o desencarnado se manifestando. Por quê? Porque eles falam a beça. Eles falam o que estão fazendo, eles chamam a pessoa de ridícula e é claro que o encarnado, principalmente aquele que está começando o seu tratamento na casa espírita, fica muito impressionado. Então, seu Nelson, por exemplo, com quem trabalhei sábado à noite muitos anos, era lá em cima, fazia palestra aqui e depois subia para o trabalho desobsessivo da própria plateia dos meninos de sábado. Mas era impressionante, ele não deixava as pessoas encarnadas assistirem os diálogos de doutrinação das entidades sofredoras. Porque a pessoa ia para casa, nossa, por que será que aquele espírito sofredor falou aquilo? Aí pronto, o pensamento invasor aparecia. Então, e é claro, tinha gente que sabendo que a gente trabalhava lá, vinha perguntar o que foi que o espírito que estava comigo falou. E eu tinha uma técnica, dizia logo, sua estrada é de luz. E aí pronto, a pessoa não tinha coragem de perguntar mais nada. As pessoas mais desequilibradas que chegavam para o Chico contavam umas histórias terríveis, tenebrosas. E o Chico botava a mão no braço, botava o braço no ombro da pessoa e dizia, não se preocupe, meu filho, sua estrada é de luz. Imagine você escutando isso do Chico Xavier, você acreditava piamente, dali a um passo ia cair no buraco, mas tudo bem. O importante é que o Chico dizia que sua estrada era de luz e você já começava a mentalizar a luz. Jesus, imagine, se nós podemos doar energia quando abraçamos, beijamos, tocamos a mão de alguém, olhamos para alguém, imagine o Cristo, alma perfeita. Ele atravessava a multidão que naquele dia o cercava e de repente ele diz, alguém me tocou. E os discípulos, Senhor, quem pode ter te tocado? Nós não vamos descobrir nunca. É uma multidão que está a te cercar. alguém me tocou porque saiu virtude de mim. Era mulher que sofria de hemorragias há anos e anos. Ela não conseguia chegar perto de Jesus, mas conseguiu tocar-lhe a ponta da veste e tamanha era a sua fé que naquele momento em que ela toca um pedacinho da veste de Jesus sai do Cristo o ectoplasma perfeito que a curou imediatamente depois de anos e anos e anos de desespero. Por isso Jesus curava, porque ele queria curar. Nem ele, o governador da terra, podia fazer alguma coisa sem que o resgate daquela pessoa estivesse completo, sem que aquela pessoa tivesse aprendido a lição da dor. Por isso, nem todo mundo que procurou Jesus ficou curado. Mas aqueles que ele pôde curar, ele sem dúvida curou e afirmava, pai, não faças novamente o mal para que não te aconteça coisa pior. as inspirações positivas vêm também dos nossos mentores, das almas nobres ligadas à luz e os espíritos dão o exemplo de Thomas Edison e eu lembrei dele porque faltou luz por um segundo aqui e ai de nós se não fosse Thomas Edison, estaríamos ainda à luz de velas. Ele era o espírito de luz e veio à terra deixando mais de 80 invenções. Passou por grandes dificuldades, perdeu tudo para começar do zero e tornar-se um dos gênios que o mundo conheceu. Mas dizem os espíritos que não só ele fazia silêncio interior para captar as vibrações maiores do mundo espiritual como ele era uma alma que veio já preparada para tudo que trouxe para a humanidade. Eu me lembrei agora de outra coisa. Chico contava que tinha uma dificuldade enorme para entrar em sintonia com Emmanuel. Ele tinha que subir a sua energia, o seu pensamento ao máximo e Emmanuel tinha que descer o seu pensamento ao máximo para juntos se encontrarem no meio do caminho. e era Chico Xavier e era Emmanuel. Então, o esforço era grande tanto para Chico que mentalizava a luz como para Emmanuel que vinha descendo a sua energia até encontrar o Chico e era o Chico não era o Zé da Esquina. Nós estamos mergulhados em nossas próprias vibrações. E é interessante que a pessoa chega na casa espírita e ela já quer sair psicografando o doutor Bezerra de Menezes. E como é que você vai psicografar o doutor Bezerra de Menezes se a sua energia está aqui e a de doutor Bezerra de Menezes está lá? Você pode vê-lo, ele pode falar com você, mas você psicografar Bezerra de Menezes? Que isso, gente, depois que o Chico morreu foi um tal de psicografar que minha Nossa Senhora todo mundo psicografava alguém e não é assim não, porque há todo um estudo, há todo um trabalho, há todo um modificar interior para que realmente as almas amigas nos abençoem e com um detalhe o tempo. Eles esperam muito tempo até que você prove que o caminho que você tomou é um caminho sem voltar para o bem, para o trabalho, para a renovação. Então, aí, eles firmam um compromisso com você. E eu tiro, digo por experiência própria, eu não sou nada. Dos 16 aos 18 anos, eu fazia palestra aqui várias vezes por semana, porque a comunhão era pequenininha, não tinha praticamente orador, só os mais antigos, durante dois anos, sem que espírito amigo nenhum dissesse uma palavra comigo. Quando eu fiz 18 anos, os espíritos viram que há dois anos eu estava ali fazendo palestra, estudando, então, mandaram me chamar. E, através de Dona Irene Carvalho, foi que eles começaram a conversar comigo. Olha, minha filha, a tarefa é tal, né? A situação é tal, você pediu para fazer tal coisa, e assim vieram os outros 48 anos. Ora, se eu ficasse preocupada de alguém me dizer uma palavra, eu teria desistido. Todos nós desistiríamos. Até hoje, às vezes, estamos esperando uma orientação quando está tudo portas adentro do nosso coração. Quando basta uma oração, quando basta um copo d'água na nossa frente e apresse para que, bebendo aquela água, com toda fé e segurança, nós possamos estar sintonizados com as ideias que não serão invasoras, serão as ideias do bem que nos levarão a uma caminhada mais tranquila. Nós estamos mergulhados nas próprias criações, isso eu já falei para vocês, ideias cristalizadas, cristalizadas, aquelas que vivem aparecendo na nossa cabeça e que não são boas, precisam ser mudadas para o otimismo e para o bem. E, no livro O Espírito da Verdade, de 1961, 61, há uma psicografia de um espírito que se preparava para reencarnar. Ele tinha sido um jovem, morador do Rio de Janeiro, casou-se com uma mocinha muito alegre, muito simpática, sorridente, mas, vocês sabem, na década de 50, ser simpática, ser sorridente era ser falada. Eu nasci em 1957, mas sei bem como era o esquema. Então, começaram os vizinhos a murmurar que a esposa dele não era séria, que a esposa dele devia ter algum namorado, que ele estava sendo enganado. E ele começou a acalentar aquela ideia de ciúme doentio. A esposa era tão bonita, era tão jovem, era tão alegre, na certa chamava a atenção dos homens. E, assim, ele guardava aquele pensamento invasor que vizinhos desavisados, caluniando-a, tinham feito a ele. um dia ele estava no trabalho, três horas da tarde, toca o telefone. Vá à sua casa, sua esposa está recebendo agora, no quarto de vocês, o namorado dela. Ele ficou louco. Toma uma arma, entra em casa, entra no quarto, na penumbra do quarto, ele vê um homem dobrar-se sobre a cama onde havia um pequeno abajur. Sua esposa estava sentada na cama. Ele não pensa duas vezes. Atira no homem, atira na esposa e se suicida numa cena terrível. No mundo espiritual, ele descobre que a tomada do abajur estava com problema de contato. E ela havia pedido ao vizinho amigo para trocar a tomada, para passar a roupa que ele, o marido, teria que usar no dia seguinte no trabalho. Ele matara o vizinho, matara a esposa e se suicidara por nada. Pela calúnia que os outros haviam colocado na sua mente. E, ao final, Júlio é o nome dele. Pede orações a Chico Xavier porque ele ia reencarnar para 50 anos de vida na Terra e viria completamente cego porque foi o seu olhar que viu maldade onde não existia maldade que o havia traído e havia feito que a tragédia acontecesse. É uma mensagem lindíssima, embora muito triste. a verdade é que muitas vezes nos deixamos levar porque as pessoas fazem comentários desairosos sobre o outro e nós acabamos acreditando, acabamos achando que quem faz a fofoca é que tem razão. E quantas vezes em vidas anteriores não teremos levado a ruína a nossa própria vida e a vida alheia porque essas ideias adversárias da nossa felicidade vieram ter conosco e não encontraram em nós a justa clareza, a esperança, a fé, enfim, o caráter. Não existe meio caráter. Ou você tem ou você não tem. Lembram-se daquela frase de Sai Baba? o poeta, o médium indiano que tanto impressionou Divaldo Franco quando Divaldo foi à Índia? O certo é o certo, mesmo que ninguém faça, o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Meus amigos, no livro O Espírito da Verdade há uma mensagem que eu pediria para ler para vocês rapidamente. Todo final de palestra nós fazemos aquela irradiação lembram-se. E a verdade é que esta mensagem hoje, quando eu acordei, eu sempre penso em vocês, meninos de sábado, principalmente no primeiro sábado que é quando nos encontramos. E quando eu abri o livro O Espírito da Verdade caiu esta mensagem que eu creio que é para todos nós. Eu vou ler lá. Mas não sem antes agradecer a vocês, meninos de sábado, todo o apoio que vocês deram a nosso lar porque generosamente contribuíram, não só indo até o Clube do Choro em 17 de novembro para o show beneficente em benefício das crianças e dos adolescentes do lar, mas também contribuíram generosamente aqueles que não foram ao show. E nós conseguimos reformar todas as caixas de gordura, todas as caixas d'água. O laio está fazendo 50 anos e precisando de todas as reformas, apesar de ao longo de 50 anos ter sido cuidado. Mas, de repente, um monte de coisa acontece e, graças a vocês, mais uma vez, nós fomos beneficiados com o auxílio que vocês puderam nos dar. eu tinha uma outra coisa. Ah, eu tinha que falar do carnaval. Eu sei que nenhum de vocês vai pular carnaval, mas, caso vocês vão pular, cuidado com a água que o passarinho não bebe, cuidado com as companhias, cuidado com o cansaço que, às vezes, é tanto que nem permite que você consiga chegar em casa. carnaval é alegria, mas também é muito problema. Então, se você vai pular, cuidado, tenha tranquilidade. Se você é jovem, não deixe seu pai e sua mãe desesperados até amanhecer o dia. Todo mundo tem celular hoje. Olha, pai, são cinco horas da manhã, o amanhecer está tão lindo. Eu conheci uma menina ótima. Ou, então, eu conheci um garoto ótimo, porque pode ser também. Mas, pensemos em equilíbrio no carnaval, por incrível que possa parecer. Porque o que eu tenho visto na televisão é que vai ser o maior carnaval dos últimos anos. E isso nos deixa impactados. Eu confesso a vocês que talvez seja inveja, porque o último carnaval que eu pulei eu tinha 12 anos. Estava vestida de havaiana no clube do exército. fui atropelada, caí, rasguei a fantasia, literalmente, e, de repente, sentada no chão, esperando que alguém me ajudasse a levantar, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? E nunca mais pulei carnaval. Devo estar perdendo muita coisa, mas, se você pular, pule por mim. e a palestra de março vai intitular-se O Oculto. Certo? Já estamos combinados. Vou fazer a leitura da mensagem e nós vamos fechar os nossos olhos e mentalizar todos aqueles que sabemos necessitados da misericórdia de Deus. Nessa última semana, amigos queridos passaram por lutas na sua saúde, mas todos estão em recuperação. E é preciso acreditar que a nossa recuperação precisa ser muito maior que simplesmente a do nosso corpo. Nossa alma eterna precisa recuperar-se em definitivo. que as ideias que cheguem à nossa mente sejam apenas as que falem de evolução, beleza, caridade. A mensagem se intitula O Espiritismo Pergunta. É de Militão Pacheco, um espírita da primeira hora, quando os delegados prendiam os espíritas e os levavam para a delegacia para prestar depoimento. Mas Militão Pacheco, alma inteligentíssima, através da mediunidade de Chico, dá a seguinte mensagem. Meu irmão, não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e descobrimentos na Terra. Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Já viveste, como nós mesmos, vidas incontáveis e trazes no bojo do Espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda dos milênios. Tua mente já possui nas criptas da memória recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Teu perispírito já se revestiu com porções de matéria de todos os continentes. Tuas irradiações através das roupas que te serviram já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria do campo terrestre. Tua figura já integrou os quadros de poder e de subalternidade em todas as nações. Tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos na configuração morfológica de todas as raças. Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horrível às magnificências do belo. Teus ouvidos já registraram todos os tipos de som e linguagens existentes no mundo. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acepipes de todos os povos. Tuas mãos já retiverem e dissiparam fortunas constituídas por todos os padrões da moeda humana. Tua pele em cores diversas já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Tua emoção já passou por todos os trânses possíveis de renascimento e morte. Eis porque o espiritismo te pergunta não julgas que já é tempo de renovar? Sem renovação que vale a vida humana? Se fosse para continuar repetindo aquilo que já foste e o que fizeste não terias necessidade de novo corpo e de nova existência. Prosseguirias de alma jungida à matéria gasta da encarnação precedente enfeitando um jardim de cadáveres. Vives novamente na carne para o brilhamento do teu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. Ama e trabalha trabalha e serve perante o bem quase sempre temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade esquecidos de que tudo se transforma com exceção da necessidade de transformar Militão Pacheco. Que mensagem maravilhosa. De 1961 eu tinha quase quatro anos e quantos de vocês nem tinham reencarnado. A verdade é que cada vez que nos encontrarmos estejamos melhores mais transformados portanto mais felizes porque estaremos fazendo os outros felizes. de dezembro quando nos vimos pela última vez para cá quantas coisas aconteceram no Brasil e no mundo mas permanecemos permanecemos na certeza de que o melhor virá sempre ao nosso encontro se nós buscarmos o melhor sempre. Que Jesus nos guarde que seja o companheiro de todas as nossas horas e com esse pensamento de amor e carinho agradecidos por tudo nós possamos dizer graças a Deus voltando a palavra querida Cristina que encerrará essa reunião por todos nós. e assim meus irmãos envolvidos pela energia da mensagem da Maís nós devemos agradecer muito a Deus nosso Pai a espiritualidade maior a Jesus por esta oportunidade ímpar de estarmos ouvindo conselhos que são essenciais para a nossa vida nós viemos para ouvir algo que nos chamou atenção como as ideias invasoras então estamos todos interessados naquilo que a Maís falou e que façamos dessas palavras lições de vida que possamos aprender em cada momento de nossas vidas em cada encontro com o nosso semelhante que possamos distribuir o bem as energias positivas que emanem de nós porque só com amor a paciência a compreensão a tolerância é que nós podemos prosseguir na estrada que o Cristo traçou para nós então nesta noite o nosso agradecimento a Jesus a todos a sua equipe espiritual que aqui esteve aos nossos mentores que nos proporcionaram a oportunidade de estar aqui neste momento e agradecemos pela luz envolvente que ora se faz nesta sala e que abraça a todos que possamos levar esta paz esta harmonia que ora nos envolve para os nossos lares e para os lares dos nossos queridos e assim meus irmãos nós encerramos a nossa participação aqui neste momento eu pediria também a atenção de vocês para um recado é sobre o calendário de matrículas para os cursos online tem sido muito procurado e muito perguntado a respeito então o início desses cursos será no dia 30 de janeiro já foi né mas o término é no dia 11 de fevereiro então aqueles que quiserem fazer as matrículas do ESDE terão oportunidade até dia 11 de fevereiro e o início das aulas terá no dia 27 de fevereiro isso para cursos online agora para os cursos presenciais início dia 30 de janeiro e o término também dia 11 de fevereiro então é a mesma data tanto para os cursos online como para os presenciais e o início das aulas será no dia 27 de fevereiro então anotem aí direitinho procurem então pelo site da comunhão se inscreverem todos aqueles que estiverem interessados muito obrigada pela atenção uma boa noite a vocês todos e até março meus amigos eu não podia deixar de contar a vocês que quando encerrávamos lendo a mensagem de militão Pacheco um número imenso de almas desencarnadas entrou nesse salão e abraçava cada um de vocês alguns possivelmente familiares presentes trazidos daqui com alegria de vê-los aqui sentados inspirando-se para obras para tarefas de amor muitos deles voltarão à terra estavam aqui assistindo na preocupação de também se prepararem mas eram tantos espíritos que era como uma nuvem branca e eu não enxergava vocês encarnados enxergava só os desencarnados que eram dez vezes mais em número do que nós encarnados felizes de nós que vamos voltar para casa com esse abraço com essa esperança quem sabe venham como nossos filhos ou netos ou bisnetos para nos falar de alegria para avançar na lancheira da escola enfim para nos tornar ainda mais felizes do que nós somos hoje que possamos voltar para nossa casa e tornar a nossa casa também uma casa de oração uma casa de amor e de bondade onde toda pessoa que lá entrar possa encontrar um coração fiel ao bem não há nada maior do que o bem que nós podemos fazer ao nosso semelhante pensemos nisso e no primeiro sábado de março vamos estar aqui conversando sobre o oculto fique com Deus e juízo não façam nada que eu não faria sejam bem-vindos a nossa sala de passe virtual da comunhão espírita de Brasília o passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física mental e espiritual substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos durante o passe temos uma troca de energias físicas mentais e espirituais guiadas pelo melhor sentimento que é o amor essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções restabelecendo a harmonia íntima assim deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado nesse momento em que daremos início a aplicação do passe pedimos que em um ambiente tranquilo você se coloque de forma confortável fechando os olhos respirando de maneira tranquila e serena para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor Senhor da vida e da misericórdia entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico mental e espiritual Senhor meu Deus permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem do amor e da caridade traz Senhor a cura para os males do corpo e da alma mas se não for o momento traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares abençoando a cada um que lá se encontra trazendo a alegria de viver a paz a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho levando a cada canto a tranquilidade a fraternidade e a serenidade que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós amigos e familiares trazendo o conforto que tanto desejamos a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida estamos chegando aos momentos finais de nosso passe faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos que nos devem perdoa as nossas ofensas assim como perdoamos aos que nos ofendem não nos deixes entregues a tentação mas livra-nos do mal e nesse momento calmamente vamos abrindo os nossos olhos retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais e agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa damos graças a Deus graças a Jesus e assim seja Mestre Jesus